Conhecer e preservar o meio ambiente a partir da valorização da biodiversidade do país. Essa é a meta do curso online Saberes da Floresta que é de graça. Mas atenção, as inscrições para o curso de manejo sustentável da castanha do Brasil e do açaí vão até hoje, sexta-feira. A castanha do Brasil é um produto florestal não madeireiro nativo da Amazônia. A castanha é uma das mais importantes espécies de exploração extrativista. Os estados do Acre, Amazonas e Pará detêm 80,7% da produção nacional. Suas amêndoas têm alto valor, o que torna uma das principais atividades econômicas na região. E mais de 90% da castanha do Brasil produzida no país vem do extrativismo realizado por produtores locais e suas famílias. Para garantir maior valor agregado à produção, gerar renda e preservar os castanhais, o portal Saberes da Floresta oferece cursos à distância que podem ser feitos pelo celular ou pelo computador e abordam boas práticas de cultivo da castanha, do açaí, concessão florestal e manejo de madeira. A cearense Olívia é filha de extrativistas e mora num assentamento. Fez o curso. Como líder comunitária, vê muitas vantagens nesse aprendizado. Foram três módulos bastante empolgantes de se estudar, o material é bem didático e eu fiquei conhecendo um pouco mais sobre essa cultura e sobre todo o processo que acontece no cultivo da castanha. A ideia é formar multiplicadores entre os trabalhadores do setor florestal, agricultores familiares e representantes de povos e comunidades tradicionais. Principalmente agentes de assistência técnica, rural, lideranças socioambientais, ou seja, da região.